A Polícia Civil realizou um treinamento com especialistas da corporação para aprimorar teoria e prática no uso de armamento letal. A capacitação foi para agentes que atuam no Nordeste Mineiro. Fantoni, Pesso e Vitor Cui acompanharam a atividade, né? Claro, e trouxeram os detalhes aí. Treinamento é sempre bom, né, Fantoni? Policiais do 15º Departamento de Polícia Civil de Teoflotone estão passando por um curso de capacitação com utilização de fuzil e pistola. O Grupo Especializado de Manejo e Emprego de Armas de Fogo da Polícia Civil veio até o Flutone justamente para poder qualificar os profissionais. Conversar com o delegado Tiago Veiga. Delegado, o que é importante para os profissionais da segurança pública nesse momento? Bom, aqui a nossa missão é tornar os policiais que estão aqui nesses dois dias de treinamento, na segunda e na terça, e os policiais que são submetidos ao treinamento na quinta e na sexta-feira a uma capacitação no emprego das armas que estão disponíveis na Polícia Civil. maiormente os fuzis, né, tanto no calibre 7.62, quanto no calibre 5.56, além de uma reciclagem da utilização das pistolas 9mm e .40 que estão à disposição desses policiais, para que eles possam, no exercício da função, empregá-las da melhor maneira possível, sempre alvejando, né, o que seja realmente algo que os ameaça. E podendo também selecionar o que é a hora e o momento da utilização desses armamentos. Com isso, a eficácia da ação ou de repelir a injusta ameaça fica mais eficaz, fica mais pontual? Exatamente. O que nós temos em mente é treinar os policiais para que eles selecionem o meio correto de reagir e que façam o emprego correto dessas armas. E com isso a sociedade fica mais tranquila em saber que o profissional, ao utilizar a arma não letal, tem plena convicção, capacidade e segurança. Exatamente. De que quando ele for decidir e optar por utilizar a arma de fogo, né, a força letal, que ele o faça com consciência e com capacidade técnica. Estão trazendo conhecimento do que há de mais moderno nessa área. Exatamente. O corpo docente da Academia de Polícia, através do manejo e emprego de arma de fogo, traz para a área de Teofilotone e para os outros departamentos também, o que há de mais moderno e o que há de mais atual em relação a treinamentos com arma de fogo. Agradecer ao delegado Tiago. Fone Comédios, então, logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse treinamento, evidentemente, por questões de segurança. Nem tudo pode ser mostrado, mas que a sociedade saiba que os profissionais do 15º departamento, assim como acontece em todo o Estado, estão passando por esse aperfeiçoamento para saber o momento, a forma e garantir o direito do cidadão. Até mesmo do infrator, que é o alvo da ação. Fantônio e Peço para o Balanço Geral com as imagens de Vitor Cui. Tá lá do recado, logo mais a reportagem completa do MG Record com o meu amigo Saulo Bernardo, do campeão de audiência. Valeu, Fantônio!